Alô, alô! Diz olá! Alô! Estamos a ir para a primeira prova, para mim só. Estes caras já são trans. Eu sou nova nestas andanças. O que é que tens alguma coisa a dizer? É a estreia! É a estreia! Estou nervosa a minha primeira corrida. A estreia da campeonacional. É a estreia este ano, não é? Uma pessoa esquece como é que isto se faz. Não pode dar para o torto. Aquele shout-out é um bocado manhoso. Aí estamos malta, já chegámos. Valeu os artistas. Vamos aqui ver do almozo. E à tarde, fazendo a track walk, vamos ver se arranjamos. E o que é, não é? Tu gostas disso? Acabas deste pé aqui de passeio. Não gosto. Ah não? Não. Então vamos lá ver. Se a Margarida fez uma boa opção. E fixe. Tu era o melhor. Não é? Um dos quadros fossem o maior. Não está fixe? Foi o teu maior o melhor. Olha ali um figurifico. Ah está lá figurifico. E aí eu a dizer para ele. Não há figurifico em casa. Como é que vamos estar aqui no almoço? Estamos aqui à parcura de um sítio. Para molhar assim as entranhas. Vamos lá ver. Vamos lá ver se dá. Patão. Isto tem patos? Tem patos? E frutas? Peixinhos. Tchau. Para os meus queridos. Está tudo gratis. Está de lá dentro. Com piretes e um... O que? Será que isto vai abaixo? Eita! F***! Ah se isto vai abaixo! Oh pá mas eu tenho medo de descer por ali. Ah está lá! Pode ter que queimar o cu. Velha se está quente. Eu não gosto muito de parques. Estou quase a cair daqui. Porra! Olha! Para começares a treinar. Para trazeres a bike do teu irmão. A XL. Estou quase a cair daqui. Olha o mérito. Olha o meu cu. O meu cu está fora. Se ele estiver toda sentada olha. Olha para cá. Não este está mais perto. Está! 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 Quase! Para um palco. Aqui é um chapéu assim. É um outfit novo do Bambi. É! Quase! Aqui está. Primeiro track walk. Da vida. Da vida? Não deste ano. Desta panhonha. Estás lá aí. Patocas já. Pronto. Já é o habitueiro. O que é que te chamam Patocas? Filma isto. Vamos lá ver. Vamos lá ver. O que é que te chamam Patocas? O que é que te chamam Patocas? Os meus pais me sempre chamaram assim. Podia ter alguma... Não. Patocas. Estava às pés de uma cena mais fixe. E repara. Só a criança. Só cresceu na idade. Que o tamanho continua ainda de criança. Está bem. Ok. Olha quem fala. Olha que isto é gigante. Ui. Ai que lixo. Este é gigante. Ui. Não tens velocidade. Eu não tenho velocidade de sair. Ui. É logo assim. Vamos pegar a bala aqui. Turem. Avança. Com as próximas vezes que eu vou matar no Patacá, porque eu vou banho para vocês. Toma! E aí. Opa, mas tá louco, caralho! Bom dia gente e pessoas, sábado, está tudo preparado, ontem fomos comer umas coisas, ainda fomos a uma festita, mas isso não é para se filmar, nós somos atletas, não é? O quê? Somos atletas, não é para filmar festerolas e tal. Hoje, vamos agarrar na bicicleta e vamos lá ver o que é que se passa ali. Estás confiante? Hã? Estás confiante? Fala! Uma pessoa tem que fazer uma! Não sei, já adorabona! Não sei, pronto, logo se vê, vambora! Oi, estamos! Como é que é YouTube? Novo YouTuber daí da linha. Não é nada, seguiste? Se faz sua voz. Subscribe-se! No novo jersey há a Phoebe Gale. Atrasada mental ali. A única Wild Boy de preto, não sei o que é que se passa. Queres falar sobre isso? Pede uma explicação a ele. Estou-te a perguntar a ti, como é que estás de preto? Estou-te a pedir? A mim ninguém me deu o equipamento. Também o equipamento é cor de merda, caga nisso. É necessário! É necessário o mais indireto possível! Ele anda lá à frente e onde cai em baixo! O que é que fez? Fui, mas o o é que você está indo! Fui! Fui, vai, vai! Fui! 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 Fui, cara! Vamos lá. 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 Vamos lá.